Um comerciante de Cafézal do Sul perdeu mais de 25 mil reais em mercadorias. Sua loja, que fica no centro da cidade, foi arrombada e os bandidos levaram roupas, relógios, entre outros objetos. No município de Cafézal do Sul ocorreu um furto a uma loja, um indivíduo autor quebrou o blindex e subtraiu diversos produtos dessa loja. Agora quais são esses produtos aí? O que o proprietário ali informou que foi levado? Seriam relógios e outros produtos que tem na loja. O proprietário relatou que possivelmente seriam mais de 25 mil prejuízos à loja. Depois de perceber o crime, a polícia militar foi acionada. Buscas foram realizadas, mas ninguém foi preso e os produtos furtados não foram recuperados. A população pode auxiliar a polícia realizando denúncias e não adquirir produtos sem notas fiscais. A polícia segue tentando identificar os envolvidos, o autor. De imediato realizar o patrulhamento para tentar localizar esses produtos, esse indivíduo, porém até o momento sem sucesso. Neste caso aí, a população deve fazer denúncias, caso perceba ou saiba quem praticou o crime? Isso. Qualquer um que tenha qualquer informação relacionada a esse crime ou qualquer outro crime pode entrar em contato com a polícia militar através do telefone 190, vir diretamente ao batalhão realizar a denúncia ou qualquer outro meio que possua. Agora foi levado alguns objetos ali e eles não foram devidamente qualificados em notas fiscais, né? Se a população perceber algum homem e mulher vendendo aí algum produto suspeito, deve comunicar a polícia também. Isso. Todos os produtos vendidos devem ser vendidos através de nota fiscal. Qualquer um que tiver informação de uma pessoa que esteja vendendo produtos fora da nota fiscal, sem nota fiscal ou abaixo do preço de mercado, pode entrar em contato com a polícia militar porque é uma atitude suspeita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.